Fala pessoal, meu nome é Vinícius Paiva e estou aqui para mais um Forte Leve Responde. Neste episódio eu vou tirar suas dúvidas sobre os nossos produtos da linha Eletricidade. Antes de tirar suas dúvidas, vamos dar uma olhada em todos os produtos da linha Eletricidade Forte Leve? A linha Eletricidade Forte Leve conta com eletroduto corrugado na cor amarela, eletroduto corrugado reforçado na cor laranja, luvas de pressão para corrugado e estes três produtos estão disponíveis no diâmetro de 20, 25 e 32 milímetros. Também temos caixa de luz retangular e quadrada reforçadas, caixa de luz empilhável, caixa de luz octogonal com fundo móvel, prolongador para caixa de luz octogonal e caixa de luz octogonal para laje. Agora vamos às perguntas. Qual é a função das caixas de luz Forte Leve? As caixas de luz Forte Leve têm como função fixar os dispositivos elétricos nos pontos de luz e energia, sendo utilizados principalmente para interruptores ou tomadas. Os fios entram nessas caixas por eletrodutos corrugados nas marcações, e então podemos fazer as instalações elétricas. Vale lembrar que o produto possui entradas já marcadas para os diâmetros de corrugados de 20, 25 e 32 milímetros. Qual a diferença entre as caixas de luz empilhável e reforçada? A caixa de luz empilhável Forte Leve é fabricada em polipropileno, também conhecido como PP. Como grande vantagem desse produto, como o nome diz, ele pode ser empilhável, otimizando o espaço necessário para a estocagem. Já a caixa de luz reforçada, ela é fabricada em PVC, material que não permite a propagação de chamas. Próxima pergunta. Para que serve a caixa de luz octogonal? As caixas de luz octogonais são normalmente utilizadas no teto, principalmente para luminárias. O fundo dessas caixas possui uma lingueta, que permite fixar luzes de até 8 kg. Na caixa de luz octogonal com fundo móvel, também temos o suporte para lave, fabricado em PP. Esse suporte facilita o posicionamento e fixação entre vigas de laje pré-moldadas. Vale lembrar também que temos os prolongadores das caixas de luz octogonais, que são utilizados para aumentar a profundidade das caixas de luz octogonais. Agora vamos falar dos eletrodutos corrugados da Forte Leve. Temos dois modelos de eletrodutos, um na cor laranja e o outro na cor amarela. Mas você sabe a diferença entre esses dois modelos? Os amarelos são utilizados embutidos em paredes, enquanto os laranjas são reforçados, podendo ser utilizados em lajes e pisos, aguentando uma carga maior. Pergunta interessante. De qual material os eletrodutos corrugados são feitos? São feitos de PVC, que é um material anti-chama. Devido às suas propriedades, os corrugados não permitem a propagação de chamas para outros materiais, aumentando a segurança da instalação. Mais uma pergunta. Qual a função das luvas de pressão Forte Leve? As luvas de pressão Forte Leve são utilizadas para interligar segmentos de eletrodutos corrugados, ou seja, conectar um pedaço de eletroduto a outro. Vale lembrar que as luvas estão disponíveis nas bitolas de 20, 25 e 32 milímetros, assim como os corrugados. E você sabia que todos os eletrodutos corrugados Forte Leve são sujeitos a testes? Isso mesmo. A norma ABNT NBR 15465 exige que os corrugados passem por testes específicos de qualidade. Os testes da norma ABNT NBR 15465 são os seguintes. Verificação dimensional, onde os diâmetros externo e interno são verificados por meio de passagem de gabaritos. Resistência à compressão, onde os eletrodutos não devem apresentar quebras ou fissuras visíveis a olho nu. Resistência ao calor. Após serem submetidos por 24 horas em estufa a 60 graus Celsius, sob carga especificada de acordo com sua resistência mecânica, leve, médio ou pesado, deve ser possível a passagem de um gabarito internamente ao eletroduto. Resistência à chama. Resistência à curvatura. Após ser submetido a uma determinada sequência de curvaturas, deve ser possível a passagem de um gabarito internamente ao eletroduto. Rigidez dielétrica. Não deve ocorrer passagem de corrente elétrica acima de 100 mA. Resistência do isolamento elétrico. E por fim, marcação. Os eletrodutos devem trazer marcados ao longo de sua extensão de forma legível e indelével no mínimo seguinte. Nome ou marca de identificação do fabricante, diâmetro nominal, o termo eletroduto, código de rastreabilidade do lote e NBR 15465. Então é isso, pessoal. Este foi mais um episódio do Forte Leve Responde. Se inscreva no nosso canal, ative o sininho, deixe o seu like, compartilhe com geral e comente aqui embaixo qual o próximo produto que vocês querem ver por aqui. Até mais! Tchau! 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 Tchau!